Esse vídeo é especial para quem gosta de processos criativos e produção editorial. Vamos conversar sobre o processo de criação de uma capa de livro. Fala, jovens! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma peça do nosso Quebra-Cabeça. Se você não me conhece ainda, meu nome é Mário Kau. Eu sou autor de histórias em quadrinhos, escritor, ilustrador, editor e também professor. Eu tenho atuado profissionalmente nessas áreas há mais de 15 anos. Se você quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, é só pegar o link para o meu site e para as minhas redes sociais aqui na descrição do vídeo. E aproveitando que você já está aqui, se você gostar desse conteúdo, dá o like no vídeo, compartilha com seus amigos e, por que não, se inscreve aí no canal. Bom, talvez você se lembre de um tempinho atrás que eu publiquei um vídeo sobre o processo de criação da capa de um livro, né? É esse vídeo aqui, o link está na descrição. Esse é um dos vídeos mais assistidos do meu canal e é um conteúdo que o pessoal sempre pede para eu retomar. Então, finalmente, a gente está aqui para falar de novo sobre processos criativos na capa de um livro. E não tem jeito melhor da gente retomar esse assunto do que com um livro da mesma editora, a editora Os Dez Melhores. Bom, a minha relação com essa editora vem de muito tempo. Desde o começo da editora e desde o meu começo de carreira também. Graças a Jana Lawson, que é escritora e também a editora da Dez Melhores. A gente se conheceu há muito tempo atrás, quando a gente participou de edições da revista Independente Café Espacial. Que, aliás, é uma revista premiadíssima, muito boa. Se você não conhece, tira um tempinho para conhecer, o link para eles vai estar também na descrição do vídeo. E eu já tive a honra de fazer várias capas de livro em parceria com essa editora. Sempre com os briefings muito abertos e um campo muito aberto para a criatividade. É muito bacana trabalhar com a Jana, porque ela produz livros com propostas muito interessantes. Sempre ligadas a oficinas de escrita com alunos das redes públicas de ensino. Permitindo que eles encontrem a sua voz nos seus textos. Mas, no projeto de hoje, a honra e o privilégio foi poder ilustrar um livro de poemas de autoria da própria Jana. Então, vem comigo que eu vou te mostrar como foi o processo criativo para desenvolver a capa de Cantigas e Despertar, o novo livro da Jana Laugse. Bom, tudo começa com um briefing. Bom, quando a gente trabalha com ilustração, tudo costuma começar das ideias. E essas ideias se tornam um briefing. Bom, mas o que é um briefing? Idealmente, é um conjunto de informações sobre o projeto que vai ser desenvolvido. Referências e orientações para nortear a produção da capa, das ilustrações internas, do design, do que quer que seja. O briefing não precisa ser ultra detalhado. Depende muito dos autores e das editoras. Eu, particularmente, gosto muito de briefings mais abertos, porque eles dão um espaço para eu poder colaborar com os autores e os editores para poder desenvolver a capa mais incrível que a gente conseguir. E foi o caso desse projeto. Depois de ler o briefing e trocar alguns e-mails com a Jana, eu parti para a primeira fase desse processo. É uma sessão de brainstorm, anotando e rabiscando todas as ideias que vieram sobre o livro. Aqui não tem necessidade de desenhar tudo certinho, não. É para ser uma catarse de ideias mesmo. As ideias mais bacanas, pelo menos para mim, são redesenhadas, com um pouco mais de cuidado, e essas são as propostas que eu envio para a editora. Eu costumo preferir enviar de quatro a seis opções, mesmo quando cada uma delas é completamente diferente da outra. Pode acontecer de uma proposta não ser aprovada em relação à composição, mas sim em relação à ideia, e aí pode gerar uma nova sessão de rascunhos. E é nesse estágio, quando a gente deixa a imaginação correr solta, que coisas inusitadas e ideias inesperadas podem aparecer. E foi o que aconteceu comigo nesse projeto. Deixa eu te mostrar quais foram as ideias que eu propus para a editora. A primeira ideia que veio na minha cabeça foi a desse par de olhos fechados e depois abertos, usando uma variação de luz e sombra que mostrasse que o primeiro é mais escuro e o segundo é luminoso. Só que essa ideia é muito parecida com a capa da HQ do Clube da Luta 2 aqui no Brasil, que é feita pelo David Mack. Para você ver como é a nossa memória e essa coisa de banco de referências, né? Seria algo simples, com muito branco e esse jogo de luz. Na ideia seguinte, seria a mesma proposta, só que com mais etapas e mais corpo. A cada etapa, o desenho fica maior e mais luminoso. E aí a gente poderia usar a quarta capa e as orelhas para estrender o desenho. Derivado da ideia 2, eu pegaria a figura mais de perfil, com a progressão de estar adormecido no escuro e desperto na luz. Aqui eu fiz duas propostas para essa ideia, mas eu gosto mais da primeira que tem mais etapas. Em seguida, temos aqui uma outra variação dessa narrativa do despertar, mas dessa vez fazendo uma sequência cíclica, com o personagem encorujado e no escuro, e gradualmente despertando e chegando mais perto da câmera, para na quarta capa se voltar novamente para quem está adormecido no escuro. Eu acho que aqui a ideia é que o despertar não acontece do nada, e aí o livro faria um papel como o de uma pessoa que desperta a outra e gera uma reação em cadeia, uma pessoa despertando a próxima. Aqui tem uma ideia um pouco mais dark. Seria um tipo de yin-yang, com uma figura toda recolhida em posição fetal, no escuro, e outro lado teria uma figura aberta e expansiva, alcançando essa que está no escuro. Ela está vindo da luz. E agora, eu acho que a minha ideia favorita de todas, ela foge totalmente das propostas anteriores. É mais uma metáfora do que uma coisa viajada ou transcendental. Eu fiquei pensando na relação das pessoas mais encorujadas, reclusas, e se abraçando no escuro com um nó. E o despertar e se abrir com o desatar do nó. E aí eu pensei num All Star, que é um tênis que eu acho que ainda carrega uma carga simbólica jovem e rebelde, né? Está sempre na moda. Num primeiro plano, seria esse tênis, tendo o cadarço sendo removido e ficando mais aberto e leve, mais folgado. E aí o cadarço serpenteando pela capa. A gente pode também colocar um outro par de tênis mais no fundo, mas ainda com todos os nós cadeado e um monte de coisa bem mais apertado. Depois de ter uma das propostas aprovadas pela autora e pela editora, é hora de realmente produzir essa ilustração. Eu começo com a diagramação da capa. É um arquivo digital que tem todas as divisões dos elementos. Capa, lombada, quarta capa, orelhas. Tudo com as medidas exatas que o livro vai ter na versão impressa. Isso é importante, por exemplo, para que o designer não tenha tanta dor de cabeça na hora de montar essa capa para fazer o arquivo para a gráfica. Essa bordinha escura que você está vendo é o que a gente chama de sangria. É uma área de segurança que ultrapassa a linha de corte do material impresso. É importante que todo elemento da arte que vai passar dessa linha, ou seja, sangrar, esteja estendido até essa área. Ah, e é importante frisar, nunca se esqueça. O seu arquivo, a sua arte original, tem que ter a resolução de 300 dpi no tamanho que vai ser impresso, ou de preferência até um pouco maior, para depois você poder reduzir e adequar no arquivo final. Certo? Depois, vem o lápis. A partir da ideia do rascunho, eu fiz algumas fotos do meu próprio tênis, aquele antigão que eu ganhei em 2005 e que me acompanha até hoje, e que simboliza muito desse conceito proposto para a capa. Como eu queria me manter fiel ao design desse tênis, e mais especificamente do meu tênis, eu usei essa foto como base para o rascunho. Outra dica, galera. Usar referência para fazer a sua ilustração não é um problema. Seja uma coisa que você está observando ao vivo, seja uma foto, seja outro desenho ou alguma outra obra de arte, não tem problema em usar referência. Afinal, você não é obrigado a saber desenhar todas as coisas que existem no universo, né? Só toma cuidado para não depender 100% de referência para tudo o que você vai desenhar. A referência pode servir para você entender melhor a estrutura do que você vai desenhar. E com o tempo de tanto praticar e tanto estudar aqueles elementos, você acaba decorando como é desenhar eles. Uma vantagem de produzir a ilustração digitalmente é a facilidade de organizar os elementos e editá-los, movendo e redimensionando de acordo com a necessidade. Com o desenho devidamente finalizado, a próxima etapa é colorir. Eu faço essa etapa de forma digital também, mas como fica evidente em muitos dos meus trabalhos, eu tenho uma formação em artes visuais e técnicas mistas são um tempero constante da minha arte. Eu gosto de manchas, de bruxas com efeitos que simulam tinta e giz. A paleta de cores da capa foi extremamente reduzida e norteada pelo vermelho do tênis, com uma proposta bem solar, bem iluminada, e isso também influenciou a etapa seguinte. Agora vem a etapa do design, da diagramação da capa. Essa ilustração que eu produzi vai receber outros elementos gráficos para compor o arquivo que vai para a gráfica. E essa etapa é feita por um colaborador de longa data da Jana e também um amigo nosso de longa data, o Sérgio Chaves. Ah, e sabe o que é mais legal? O Serginho é um dos editores da revista Café Espacial, aquela publicação que eu falei no começo do vídeo, que reuniu vários autores interessantes e que colocou eu e a Jana em contato. Então é o Serginho que vai pegar esse arquivo e vai posicionar todos os logos, o título, todos os elementos gráficos que precisarem estar na capa. É ele que fecha esse arquivo e que vai preparar para a gráfica. O ideal, quando você tem uma equipe, é todo mundo trabalhar de forma coordenada para que a ilustração e o design da capa não acabem conflitantes. E aí é papel do editor ou da editora coordenar essa equipe. Nesse caso, a ilustração meio que pautou o design. Mas eu já fiz trabalhos onde o design da página vinha pronto, definido e a ilustração era pensada a partir dele. Bom, é isso aí. Você gostou dessa capa? E o que você achou da proposta que a gente usou? É adequado ao tema? Eu espero que você tenha gostado dessa aulinha sobre a produção da capa desse livro. Cada artista tem o seu próprio processo criativo, que é formado através das nossas experiências, do que a gente aprendeu, do que a gente estudou, praticou muito e, por que não, também dos nossos erros. Não tem certo nem errado, mas existem caminhos e processos que certamente vão otimizar a sua produção como artista. E você, qual é o seu processo criativo? Deixa aí nos comentários e fala um pouquinho sobre como você pensa a produção da sua ilustração, seja em projetos para clientes ou seja em projetos pessoais mesmo. Eu gosto muito de conhecer o processo criativo de outros artistas. Mais uma vez eu agradeço a Jana e a editora Os Dez Melhores pela confiança e pela parceria em mais um projeto muito sucesso, muito bacana. Eu adorei fazer essa capa. Eu fiquei muito grato e muito feliz pela liberdade criativa que eles me deram para chegar na ideia dessa capa que você viu. E também admiro muito o trabalho deles pela persistência, pelo carinho, pela resiliência em continuar produzindo literatura para um público jovem, para que todo mundo possa ter acesso a mais cultura e mais arte. Você pode encontrar esse livro e mais informações sobre como adquirir ele e os outros títulos da Os Dez Melhores no link que eu vou deixar na descrição do vídeo. Não deixa de conhecer o trabalho deles. Bom, acho que é isso, gente. Muito obrigado por me acompanharem até aqui nesse vídeo. Espero que vocês tenham curtido esse assunto. Ficou com alguma dúvida? Põe aí nos comentários e vamos dar uma conversada. A gente se vê no próximo vídeo, jovens. Mantenham-se criativos e apaixonados sempre. Um grande abraço e até a próxima. Tchau! Corta! Tchau!